ai meu campo metálico gostoso é com eterna gratidão, honra e grande felicidade que eu trago pra vocês o smart gaga modificado do metálico feito por dois modificadores são dois dos melhores modificadores que eu acho na minha opinião da atualidade, e vocês vão ver o smart gaga que eles fizeram pra mim já deixa o seu like, se inscreve no canal ativa o sininho de notificações e vem comigo nesse vídeo Lanços cabaçudos, tudo beleza com vocês? eu sou o metálico, pra quem não me conhece cara, eu tô sem palavras, mano tô sem palavras de tão grato que eu tô por esses dois modificadores dois melhores modificadores da atualidade, na minha opinião os cara é foda, os cara tiraram o tempo deles, mano, pra tá fazendo algo pra me presentear e eu sou eternamente grato não tem palavras que descreva o quão feliz eu tô, mano nesse momento, tá? então, agradeço desde já, mano a o HicksFF tá bom? o cara é insano é o Hicks, né vida? obrigado, Hicks obrigado e o InijaFPS, mano muito obrigado também, Inija você é um cara foda eu te conheço há muito tempo, mano você acompanha o meu trabalho eu acompanho o seu e eu sou grato demais, cara a vocês dois que tiraram o tempo de vocês que poderiam tá fazendo algo melhor até pra o canal de vocês ou até mesmo pra alguma versão modificada de vocês e vocês tiraram o tempo pra tá fazendo algo pra mim, mano não só pra mim como também pras pessoas que tem muita gente elogiando muita gente veio na live ontem e falou rapaz, você viu o Hicks fez a versão com o Inija e tal eu disse gente, calma eu ainda não vi porque eu prefiro ver em vídeo eu vou ver em vídeo junto com vocês que aí todo mundo vai ver minha reação tá e cara os cara fez algo incrível pelo que parece primeiro o Inija ele fez um painel eu não sei o que é que tem nesse painel tá a gente vai tá verificando junto aqui eu ainda não abri eu também não abri o setup então a gente vai tá instalando a primeira vez aqui certo então já vem comigo deixa o seu like cara merece muito like gente e vai no canal dos dois o link está na descrição tá se inscreve lá ativa o sino de notificações dá uma ajuda pros caras porque os caras tiraram esse tempo pra tá modificando essa versão cara e trazendo pra todos nós certo não é só pra mim é pra vocês também tá bom e tem muita gente elogiando então vamos tá jogando nela agora tá ó tem até aqui ó o painel que a gente vai tá conversando sobre isso agora pelo que parece é o painel de mouse tá não é de funções é de mouse então você vai poder configurar o seu mouse enquanto joga olha que legal vamos verificar isso aqui tudo certo tio cara tô ansioso vamos embora ó vamos lá a gente vai apertar aqui no setup vai abrir a instalação pelo que parece cadê deixa eu ver vai aparecer vai aparecer aonde aqui aonde é onde que vai aparecer apareceu prontinho galera tá aqui o setup setup metálico emulador android 4.4 oficial ó tá extraindo os arquivos aqui para disco c metálico tá deixa eu ver aqui disco c para aqui ó metálico emulador tá pessoal então quando vocês clicarem no setup que o link está na descrição aí vocês vão baixar baixa os dois tá baixa o setup que é o x g mp tá é versão 1.3 metálico emulador que é a função de mouse tá você vai poder configurar o seu mouse a sua sensibilidade com isso aqui beleza e tem um setup de instalação do smart gaga o link está na descrição vocês vão baixar e assim que vocês apertarem ele vai fazer né a instalação como vocês viram aqui você não vai precisar apertar em nada assim que vocês apertarem ele já vai fazer a extração dos arquivos que vai pra presta atenção vai para disco c e vai tá aqui ó metálico.emulador então vamos apertar emulador e tá aqui tá o launch metálico e o metálico tá deixa eu eu não sei qual é o aperto não sei eu não sei qual é o aperto vou apertar no metálico vamos lá vamos embora lembrando que meu deus cara meu deus que que é calma aí caraca não é possível meu irmão gente calma aí vou mostrar pra vocês o que aconteceu aqui agora tá cara olha o que acontece quando a gente aperta no metálico aqui tá não sei o que que é o launch metálico aqui vou apertar depois mas vamos lá olha isso mano olha isso cara que isso mano o que cara mano do céu esse cara esse cara é foda cara não é possível mano que isso esse cara é foda demais cara olha só olha isso tá muito lindo isso aqui tá muito lindo não tem não tem conversa cara tá muito lindo olha aqui em cima cara metálico emulató e o simbolizinho do smart gaga a foto a logo marca minha do rix e do ninja cara que foda meu irmão que foda isso aqui olha os botões eles mudaram os botões também botou até meu nome aqui metálico que isso cara ah meu deus que top meu deus cara eu não pertenei o mapeamento aqui vamos no sobre e tá aqui smart gaga 1.0 que isso olha lá os créditos tudo pra o smart gaga original tá a empresa smart gaga vamos apertar aqui olha só ó os caras botou super use né tem copy wire aqui vamos apertar o que é que é isso copy wire metálico e ninja e rix programador e ninja mod android rix ff que é isso booster booster é ativado carai tem até boost meu irmão eu ainda não sei o que é esse boost tá pessoal então eu vou até perguntar o se o rix e o ninja puder falar aí pra eu fixar tá algum dos dois aí outras informações e vamos lá temos aqui metálico stories que seria o aurora stories lembrando pessoal que essa cara essa versão não dá ban tá pessoal muita gente vai tentar derrubar muita gente vai dizer não dá ban tal por quê porque eu já expliquei isso nesse vídeo que vai estar aparecendo aqui certo dá uma olhada nesse vídeo antes de vocês tirarem a conclusão de vocês dizendo que dá ban porque alguém disse tá então antes de você ouvir coisas no youtube dá assistida nesse vídeo aqui que eu provei que não dá ban tá muita gente tenta derrubar algo que é bem feito algo que porque por exemplo tá aparecendo muitos modificadores muitos modificadores melhores que os antigos e aí os antigos estão com inveja e estão querendo derrubar as outras versões olha o que tá acontecendo ó gente as outras versões que tem a aurora está dando ban mas a minha não está dando ban então é como se fosse o marketing pra ninguém tá utilizando as versões que eu trago aqui no canal e utilizar apenas a versão do cara que tá dizendo que dá ban certo então basicamente tá acontecendo isso e aí vocês assistem esse vídeo pra vocês entenderem que realmente não dá ban e não vai dar tá vamos aceitar aqui os termos ó vamos aceitar aqui vou mostrar pra vocês como é que aceita né porque tem gente que não sabe vocês vão apertar aqui ó vai marcar essa caixinha vai dar um vamos dar um next então vamos dar um next vamos botar aqui um darkzinho eu gosto de dark next deixar no padrãozinho azul dá um next bonitinho e dá um finish nice vamos apertar em anônimo aqui pra entrar em anônimo na play story na play stories tá ligado então vamos agora aqui procurar free fire e vamos baixar o free fire bonitinho mano vocês tão dizendo que essa versão tá top cara eu quero ver eu quero eu quero mano eu tô ansioso tô ansioso tá aí a versão pra ir tá baixando até rápido que isso que isso mano vamos dar um next aqui ó galera free fire original tá não é apk modificado pelo amor de deus tudo que tem na aurora é original veio junto da play story tá veio da play story então vocês podem ver aqui ó tudo original ó ó ó ó tem até aqui ó ó ó ó ó isso aqui esse símbolo é de que? da play story então significa o que? o que? original tá então é isso não acredite nas mentiras que falam sobre o aurora rapaz respeita o aurora meu irmão e galera eu já ia esquecendo cara o painel de mouse tá o painel de sensibilidade onde vocês vão configurar a sensibilidade de vocês sem precisar abrir nenhuma configuração do windows tá então vamos apertar aqui pelo que parece galera quando vocês apertam aqui ele aparece rápido uma caixa de instalação e some tá é bem provável que já tenha instalado então eu vou procurar aqui agora deve estar provavelmente no disco c também então vamos abrir aqui a pasta e vamos apertar aqui disco c e aqui ó vai estar aqui ó x game mouse painel vamos apertar nela ó vamos ver aqui ó pelo que parece temos umas informações aqui aviso atenção se seu windows identificar o programa como vírus não é vírus isso acontece pois o programa usa smd do windows para abrir e fechar o programa e o programa altera a sensibilidade do cursor da ban não é hacker não deixando claro pelo amor de deus gente não da ban não é hacker não é macro não é nada do tipo é apenas uma configuração para você mexer na sua sensibilidade apenas isso tá você usa se quiser vai estar aqui utiliza se quiser se não quiser não utiliza não é forçado não é obrigatório tá eu acho que ele não botou aqui pelo que parece que tem aqui ativa f2 e aqui ele não botou eu acho que deve ser o f2 também né então é isso f12 fecha o script para quem não sabe o script é um arquivozinho feito programado para quando você clica nesse arquivo ele faz uma função ou ele faz acontecer uma ação que foi construída ali para aquela função tá que é um script então temos aqui a sensibilidade x ativa no f2 e fecha no f12 tá bom deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui tem aqui o painel olha lá a sensibilidade yx que a gente vai configurar tudo certinho temos o que mais aqui ah tá aqui ó sensibilidade y insula o botão esquerdo ativa tal enfim vamos abrir logo aqui para o vídeo não ficar longo ó pelo que parece temos aqui as cores que a gente quer né temos aqui azul bluestake ciano cursores tá eu não sei como é que funciona esses daqui ainda tá pessoal eu vou trazer um vídeo ó pelo que parece aqui eu tenho a instalação eu vou trazer um vídeo separado disso aqui que eu ainda não sei bulir tá vou perguntar ao ninja como é que funciona isso aqui e vou trazer para vocês tá bom então vou deixar para o próximo vídeo vamos apertar aqui no mouse né para a gente estar testando isso aqui e vamos por enquanto entrar na conta do Free Fire beleza pessoal já botei minha conta aqui e pelo que parece quando vocês clicam lá no painel de mouse aparece no canto bem no cantinho em cima é porque eu tô no outro monitor então eu vou mostrar para vocês aqui vou botar aqui o outro monitor ó tá vendo aqui em cima galera aparece um robozinho ó é aqui que tá o painel ó quando vocês apertam ele abre o painel então é aqui que funciona temos aqui eu não sei o que é cada uma dessas coisas ó tem as configurações aqui ele já abre a propriedade do mouse isso aqui não dá ban tá pessoal isso aqui é do Windows do Windows pelo amor de Deus não acho que brota tem um doente mental falando que dá ban isso aqui aí é coisa de doente mental falar um bagulho desse tá aí tem as informações aqui quando a gente aperta que a gente já leu certo quando a gente aperta aqui aparece ó inscreva-se o metálico aqui os programadores que é o Ninja FPS e o a Kodá a Kodá também tá nisso que isso eu não sabia mano ah que isso obrigado Kodá brigadão aí caralho tá então vamos voltar aqui eu não sabia que a Kodá também tava nisso ó tem a sensibilidade aqui Y eu ainda não sei como é que funciona como eu disse pra vocês então a gente vai tá testando tudo junto aqui tem aqui ó caralho os caras botou até que isso meu irmão os caras botou até configuração de mouse aqui mas pra mim não tá aparecendo ainda mas eu não sei como é que funciona como eu disse é aquele pacotezinho que eu acho que a gente ia ter que instalar ih apareceu ó o vermelho apareceu aqui ó o vermelho apareceu ó apareceu um roxo interessante interessante ah eu acho que ele dá um tempinho ah ele decantei aperta ele dá um tempinho entendi entendi vou deixar o azulzinho mesmo beleza e deixa eu ver tem informações aqui ah é aquela informação que a gente leu também e é isso vamos lá eu vou deixar aqui vai tá aqui na outra tela tá pessoal aliás não vou botar aqui vou ter que trocar peraí beleza galera peguei aqui um rambão uma top são duas armas que eu utilizo bastante e vamos embora eu não configurei direito a sensibilidade porque eu não tô utilizando muito o smart gag eu tô utilizando o blushtake 5 pra quem tá acompanhando as lives aqui no canal vamos pegar esse cara aqui atira oi mamito atira não fui capão eu que tô me capando que isso hein ui 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 essa versão aqui meu parceiro tá insana demais o link tá na descrição se for quem quiser baixa bom pessoal pra mim aqui essa versão tá muito liso cara muito leve muito lisinho cara porra venha 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 olha o puxadona ai tá muito liso então ai que isso metálico tá cabuloso eita desgrava eita porra eita eu tava no peitinho ali ou no pezinho no pezinho no menino meu deus metálico que isso então pra mim galera essa versão tá muito leve a sensibilidade tá muito boa eu ainda tenho que configurar minha sensibilidade porque eu não tô utilizando o smart gag eu tô usando mais o blushtake 5 porque ele tá sendo era o único emulador que tava funcionando normal no meu pc mas cara esse smart gag funcionando meu parceiro eu vou fazer uma live só usando esse smart gag cara tá muito bom muito bom mesmo então quem quiser baixar o link tá na descrição baixa meu irmão testa ah lembrando também já ia esquecendo novamente vamos testar aqui a sensibilidade ó vamos botar aqui deixa eu ver deixa eu ver aqui a sensibilidade como é que tá como é que funciona isso aqui hum eu não sei como é que funciona ainda como eu disse eu acho que eu vou fazer um vídeo explicando deixa eu apertar vou apertando essa bolinha aqui não tá opa ah ele tá configurando aqui ó parece que pra trás ele fica mais rápido deixa eu ver aqui é o normal né vou apertar nesse último aqui ó ele dá um carregamento tá ligado galera quando vocês apertam ele dá um carregamento nossa senhora meu Deus ficou muito rápido vamos apertar aqui ele dá um carregamentozinho e aí ele vai lá e configura interessante vou botar deixa eu ver aqui não mudou nada como eu disse galera ainda não sei como é que funciona esse painel de sensibilidade toma aí na boca pra ficar esperto ainda não sei como é que funciona mas tá bastante interessante e é isso galera eu espero que vocês tenham gostado mano eu amei esse smart gaga cara muito obrigado mesmo a codar o ninja o rix ff tá muito obrigado mesmo cara vocês são foda demais eu amei o presente que vocês me deram meu aniversário tá até perto é dia 17 de maio então pra mim isso aqui já foi um presente imenso que eu ganhei tá desse meu aniversário que tá chegando então galera baixa essa versão que vocês vão gostar demais até porque tem um painel de configuração de sensibilidade mano que isso muito insano tá se inscreve no canal da codar o ninja e o do rix ff tá não se esquece de se inscrever pra dar força a esses caras porque os caras tiraram o tempo deles pra tá fazendo a versão beleza então muito obrigado sou eternamente grato a todos vocês se inscreve aqui também no canal que eu tô trazendo outras versões estou reagindo a highlight de inscritos então se vocês quiserem participar comenta nos vídeos de react de highlight que eu faço aqui no canal tá bom o vídeo ficou meio longo me perdoe mas eu tinha que mostrar tudo pra vocês tamo junto forte abraço até o próximo vídeo valeu falou tchau 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 tchau